Saudação à defumação Ei pai Oxóssi, dá-me licença pra defumar Eu defumo, eu defumo essa aldeia Ei pai Oxóssi, dá-me licença pra defumar Eu defumo, eu defumo essa aldeia Ei pai Oxóssi, dá-me licença pra defumar Eu defumo, eu defumo, é salve, ia, ia Depressão, da minha estrada pra defumar Eu defumo, eu defumo, é salve, ia, ia Saudação, a defumação